Olá, meu nome é chefe Leandro Ricardo e vou dar dicas sobre como conservar as ervas frescas, porque normalmente a gente compra o maço, e não dá pra usar o maço todo de uma vez. Vamos lá, eu tenho aqui o alho japonês, o nirá, que é um pouco mais difícil de achar, e de enquanto nós achamos. Manjericão, já está um pouquinho murcho, por conta justamente da geladeira, vou explicar justamente o que acontece com isso. Alecrim, que é uma erva mais robusta, que aguenta mais, aqui eu tenho manjericão hidropônico roxo, salsinha, o manjericão verde hidropônico, tomilho e hortelã. Basicamente é o que a gente encontra por aqui. Tomilho de vez por outra, mas também é uma erva que aguenta mais, porque ela igual ao alecrim, ela tem um talo mais duro, Então é uma erva que consegue mais tempo de conservação. A primeira, e a mais fácil maneira de conservar as ervas, é usando papel toalha. Nesse caso, a gente só precisa de um rolo de papel, e as ervas não precisam lavar, porque quanto menos molhadas elas tiverem, mais fácil e mais tempo elas conservam. Eu vou pegar ela, do jeito que ela vende do supermercado da cera, embrulhando em um papel toalha, para absorver a umidade e proteger ela na geladeira. A erva não gosta de frio. Eu vou agora pegar um pote hermético, vou arrumar todas as ervas que eu comprar, por causa de salsinha, até cebolinha se você quiser. Também pode guardar tudo aqui, as ervas do dia a dia, como quente, salsinha, essas coisas que a gente usa mais cotidianamente. E aí é só fechar e guardar na geladeira. Agora vamos guardar na geladeira, tendo cuidado para não colocar muito grudada a parede, porque tem aquelas paredes que formam gelo, né? Aí já viu, vai queimar as folhas. E também naquelas gavetas próximas ao congelador. Você coloca sempre na parte do baixo, que é a parte que tem temperatura melhor. Como já falei, a erva não gosta de frio. Bem, vocês viram que a primeira parte de como conservar ervas frescas foi de maneira seca, né? Eu não lavei as ervas, coloquei num papel ou toalha, armadenei aqui um pote e coloquei na geladeira. Depois, na hora de usar, é justamente a hora que a gente tem que lavar e tomar certos cuidados. Bem, a forma mais comum de você lavar as ervas ou até as frio de alface é você utilizar uma colher de sopa de água sanitária para cada litro d'água. E aí você coloca as ervas dentro e deixa mais ou menos por uns 15 minutos. Então, aqui é um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. Você pega a cebolinha, você pega a cebolinha que você já tinha guardado para poder lavar mais tempo. E aí é a hora que você tirar os talos. Você vai tirar a raiz, dá uma lavada para tirar a areia e qualquer resíduo. A ela já, aí você pega, se você quiser partir, colocar dentro do pote e deixar 15 minutos de molho. E aí, cada vez que você for usar, você faz a mesma coisa. Não lava tudo, porque senão vai estragar mais rápido. Bem, aí depois de 15 minutos passados, ela de molho na água com uma colher de sopa de água sanitária para cada litro. Nós vamos agora fazer a lavagem para ter esse gosto de água sanitária, né? Bem, depois de lavar as folhas, no caso aqui o cebolinha, a cebolinha, a gente usa um secador de folhas desse que nós encontramos em vários lugares. Por que eu devo secar antes de usar? Porque fica mais fácil de você ficar. Como eu falei que antes de usar, você deveria lavar as ervas, deixar de molho, lavar novamente. Esse método também, ele serve para a nossa segunda forma de conservação. que seria num saco zip, depois dela lavada e seca. Aí nós guardamos, sem o ar. E aí você pode guardar toda a erva da sua semana. A mesma coisa, ela dura mais ou menos uma semana, bem conservada, bem fresquinha. E aí você já vai tirando e usando, ela já está limpa, já está pronta para o uso. Bem, estando armazenado agora dentro de um saco zip, enxutinha, sem ar, a gente pode guardar na geladeira. Agora, atenção, tem que ser na gaveta, debaixo, para não esfriar muito. Dando continuidade aqui, nossos métodos de conservação de ervas frescas. Então, estamos aqui no terceiro método. É o que demora três meses de conservação. Nós vamos pegar as ervas e tirar do talo. O talo não se usa, viu? O talo a gente pode guardar para fazer um caldo ou outra coisa. Tirar as folhas de todas as ervas, deixar o talo fora. E aqui, umas ervas todas que eu tenho, tomilho, manjericão, alecrim. E aí eu vou acrescentar cebola, uma cebola e três dentes de alho. E sal marinho para conservação. A gente corta a cebola grosseiramente, só para facilitar a vida do liquidificador. Dá uma quebrada no alho. E aí, então, é só colocar dentro do liquidificador. Primeiro a parte mais aquosa, né? A cebola tem muita água. Então, a gente primeiro liquidifica a cebola para facilitar a vida na operação seguinte. E aí, a gente vai triturar. Vou colocar agora um pouquinho de azeite para facilitar a nossa vida. Mas só o suficiente para a cebola ser triturada. Depois que a cebola é triturada, aí só então eu coloco a minha iberta fresca aqui. Agora é hora de você pegar a sua mistura de cebola, alho, ervas e azeite. Colocar num pote e aí acrescentar sal marinho e misturar. Aí você vai perguntar a proporção. Para essa quantidade que eu usei para uma cebola, eu estou colocando aqui aproximadamente 300 gramas de sal marinho. Essa mistura aqui, ela passa três meses na geladeira e você pode ir usando. Só tem uma desvantagem porque aí você vai ter que usar a erva na proporção do sal, né? Se for temperar um peixe. Então você vai sempre pensar na quantidade de sal que você vai aplicar na receita para poder contrabalançar. Então, quanto mais intenso você fizer o sabor, fica mais interessante porque você pode colocar menos sal e a quantidade de ervas ficar bem pronunciada. Continuando nossas explicações sobre como conservar ervas, a quarta e última versão. Existem várias, né? Escolher algumas mais interessantes. Sempre que você for conservar, como eu falei, bater, tirar do talo, né? Porque o talo é muito duro. Você pode fazer um chá depois ou aproveitar em caldos. Aqui estão todas as folhas livres da boa parte dos talos. Aí, veja, se eu picar, a erva vai passar por um processo de oxidação no atrito com a faca. Então eu prefiro deixar as folhinhas inteiras. E na hora que eu for usar, aí sim eu resolvo o que é que eu vou fazer. Bem, depois de acomodar as ervas dentro do recipiente de gelo, nós vamos encher cada recipiente com azeite até o topo para cobrir as ervas. Aqui eu tenho salsinha, tomilha, alecrim e manjericão. Aí você pode colocar a variedade que quiser, né? Então agora nós vamos colocar no congelador as nossas ervas com azeite. E vamos deixar ela ficar durinha. Aqui estão os cubos de ervas congelados com azeite. Eles congelam muito rapidamente. Depois que você tira do congelador, eles passam aproximadamente 3 meses em estado bem legal, fresquinho. Então vamos lá. Obrigado.